Salve pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Planeta 3DS E hoje eu estou trazendo um vídeo muito interessante que é uma forma de instalar os jogos muito mais rápida que a convencional que a gente viu até o momento Então já vai deixando aí o like, já vai se inscrevendo no canal que eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho Então pessoal, consiste no seguinte, o 3DS a gente sabe que ele precisa da CIA para instalar o jogo E que não adianta a gente instalar o jogo em um 3DS, pegar o arquivo e passar para outro Que não vai rodar porque cada 3DS instala a CIA e encripta lá um ID dele mesmo e não lê em outro Senão seria fácil compartilhar na internet os jogos já instalados, só o arquivo para chegar lá e jogar no SD e pronto Beleza? É por isso que a gente necessita da CIA para instalar Mas a galera aí encontrou uma forma de extrair esses IDs e aí a gente pode utilizar um computador para instalar direto no SD Sem ter que utilizar a memória fraca e lenta do 3DS Então esse método precisa de computador, se você não tem computador não dá para fazer no celular Eu sinto muito, não é culpa minha que não dá para fazer Então você já sabe que esse vídeo, se você não tem o computador, não tem acesso ao computador Então esse vídeo não vai servir muito para você, tá bom? Eu vou fazer aqui antes um comparativo para vocês verem o quanto demora para instalar um jogo Pelo processo convencional, normal, que é pegar a CIA, colocar no SD e depois colocar no 3DS e depois instalar com o FBI Esse é o mais comum e seria o mais rápido até o momento se não fosse esse novo método que eu vou mostrar daqui a pouco Então o que a gente faz? Aqui está o SD do meu 3DS e aqui tem uma CIA do Resident Evil Ela tem 3.14 GB que aí vai dar para a gente ter uma noção da diferença de tempo Então eu vou passar ela para cá Eu não vou passar na parte de CIA porque esse SD aqui é um outro SD que está com os arquivos de recuperação de outra coisa Mas eu vou passar aqui só para a gente ter uma ideia do tempo que demora Esse aqui até que está com uma taxa legal Então cerca de 7 minutos para passar a CIA Então já está aí na tela os 7 minutos E aí depois a gente vem aqui no FBI Depois desses 7 minutos Isso para passar um jogo só A gente vem aqui no SD, é claro, normalmente na pasta CIA E vamos instalar a CIA E aí nós teremos um tempo estimado aqui também Que vai levar para instalar Como a gente pode ver é em torno de 1 hora 47 minutos ali exatamente Então somamos esses 47, 50 minutos já está batendo ali 50 minutos para instalar com mais 7 Então mais ou menos 1 hora para instalar um jogo de 3DS Isso quando você quer instalar 10 jogos Então espera aí 10 horas Dependendo é claro do tamanho Se o jogo é pequeno ele vai levar menos tempo Beleza? Então agora que a gente viu que demora bastante Vamos ver quanto fica de tempo Quanto tempo a gente consegue reduzir com esse novo método Outra coisa que vocês precisam É ter o desbloqueio atualizado Todo atualizadinho Godmode atualizado Então já vou deixando aí a recomendação Veja o vídeo como atualizar o seu desbloqueio Que já vem com os arquivos tudo bonitinho, beleza? Porque se você estiver utilizando uma versão do Luma E do Godmode atrasada Pode ser que gere algum erro E aí a gente não vai saber se foi erro do processo Se foi erro porque está desatualizado, beleza? Então atualiza tudo bonitinho É rápido, é fácil de fazer Esse processo talvez pareça menos prático para algumas pessoas Mas a gente precisa fazer uma coesinha no início Que é para habilitar E para depois ficar fácil a gente instalar toda vez Cada jogo que a gente quiser instalar A gente instala rapidinho, tá certo? Então para habilitar a gente vai aqui, ó Start e Power Tanto faz o modelo do 3DS Eu estou usando o Old Só para a gente ter a noção Que o Old ele é mais lento ainda que os demais Então vai aparecer o Old Mode ali Se estiver tudo certo Com o seu deslocador, tudo atualizado Pressiona A Se aparecer mensagem aqui pedindo para criar backup files Pressiona A para confirmar e tal E A para passar Se pedir para acertar a hora, né? RTC Date Time Você pressiona A Confirma até a gente chegar nessa tela aqui, ó Nessa tela aqui Você vai navegando aqui, ó Até Memory Virtual Beleza? Pressiona A Vem para boot 9.bin Pressiona A Agora na tela de baixo tem Copy to 0 Barra GM9 Barra Alt Pressiona A Pronto, foi copiado Depois a gente volta aqui com B Vamos para CisNend CTR Nend Pressiona A Vamos para Private Pressiona A No Moveable.sede ali, ó Nesse arquivo Moveable.sede Pressiona A E Vamos para Copy to 0 Novamente Pressiona A Pronto Pronto, feito isso aí Pressiona B Pressiona Home E Power Off System Pronto, eu já tirei ali o SD do meu 3ds Já coloquei aqui Os arquivos ficam aonde? Fica aqui, ó Na GM9 Tá vendo? Alt Boot 9.bin E Moveable.sede E Talvez tenha outras coisas aqui Você pode ignorar Pode deixar aí tranquilo Agora nós vamos para Segunda parte, né De habilitar isso aí Que é baixar os arquivos Que a gente precisa Você vai fazer o seguinte Digita como eu estou fazendo aqui Eu não vou deixar arquivos Dessa vez Basta você digitar Como eu estou digitando aí I Reva Mac Git Hub Tudo junto Exatamente como está aqui Que vai dar certo Pressiona o Enter Para a gente pesquisar E está ali, ó Beleza? O GitHub O sitezinho certinho Eu vou escolher aqui, ó O Custom Install Já está aqui na latest, ó Clica nele E vamos baixar aqui, ó Custom Install Standalone.zip Está baixando ali E Aqui eu vou voltar Uma página atrás Para dar uma olhadinha aqui Cadê? Tem outro arquivo necessário Aqui, ó SidDB Clica aqui E SidDB.gin Clica aqui Então, ó Baixou os dois arquivos Necessários Já tem tudo Que a gente precisa Esse SidDB.gin Eu posso Para facilitar A minha vida, ó Eu posso copiar ele E Colar Aqui na pasta GM9 Junto com as outras coisas Pronto Já fica tudo ali Bonitinho Será que eu jogo Fora isso aqui Que eu não preciso mais Se você tem mais de um 3DS Então, deixa isso aqui Guardado Beleza? Que aí você coloca no outro Uma informação aqui Importante, galera É que Para cada 3DS Que você tem Você tem que tirar O próprio Boot 9 Beam dele E esse Moveable aqui Também De cada um Cada um É específico De um 3DS Não tente usar O de um no outro Beleza Eu não preciso mais Por enquanto Desse SidDB Vai ficar ali O custom install Eu posso extrair Aqui agora Ainda com o SD Do meu 3DS Eu vou na pasta 3DS Não é na pasta Nintendo 3DS É na pasta Somente 3DS E vou passar Este arquivo aqui Vou abrir a pasta Que a gente extraiu E tem um custom install Finalize Copiar E vou colar aqui No meu caso Já tem um ali Eu vou ter que substituir Para atualizar Pronto Vou abrir essa pasta E agora Galera Esse processo Que a gente fez Até agora Foi para habilitar E a gente não precisa Fazer mais Já fica lá Na pasta alt E já fica Certinho aqui No computador Beleza Este agora É o processo Que a gente faz Toda vez Que for instalar Um jogo Abre o programa Que é esse aqui Root do SD O que é A raiz do SD Eu vou clicar aqui Nos três pontinhos E Ele está aqui O SD Do meu 3DS Selecionando Boot 9 Que a gente tirou Está onde Está lá no SD Vem aqui no SD Pasta GM9 Alt O boot 9 O CD O CDB Está onde Está lá Também CDB O Moveiro No ponto Sede Está onde Está lá Também Mas já Apareceu Aqui Então Já deixa Aí Eu vou colocar Essa Sia Aqui dentro Da pasta Custom install Só para Não ficar Bagunçado Aqui Mas pode Ser uma pasta De Sias Pode ser Qualquer Outro lugar Então Adicionar Sias Estou aqui Na pasta Está aqui A Sia Do Resident E eu não Preciso Mexer Mais nada Porém Tem um Alerta Extremamente Importante Primeiro Olha só Vem aqui No seu SD Clica aqui Neio Com o direito Propriedades Verifique Se ele tem Espaço Livre Ela tem 4,28 Gigabyte Livre No meu 3DS A minha Sia Tem 3 Gigas Então Tem espaço Livre Presta Muita Atenção Nessa Parte Porque Senão Ele Instala Incorretamente E Aí Não vai Ter espaço Para concluir Mas Os arquivos Ficam Lá E É um Saco Para Conseguir Excluir Beleza Então Eu Recomendo Sempre Sempre Não importa Quantas fias Você for Selecionar Aqui De uma Vez Sempre Tem que Sobrar 500 Megabytes 500 Megabytes De sobra Vai garantir Que não Tenha Nenhum Erro Certo Se Tiver Um Erro E Vamos Supor Instala 2 3 Jogos Aí Chega No Quarto Não Tem Espaço Ele Vai Dar Erro E Não Vai Estalar Nenhum Mas Aí Os Arquivos Vão Ficar No SD E Vão Ocupar SD E Lotar SD E Não Tem Como Encontrar Esses Jogos Lá No Menu Para Remover Não Tem Como Ver No FBI Fica Complicado Para Caramba Você Vai Ter Que Pegar Esse Jogo Por Exemplo Resident Evil Revelations Pesquisar Qual É O Título Dele O ID Do Título Dele E Apagar Aqui Nessa Passa Olha Entendo 3DS ID1 ID0 Titling 04 Final 00 E Encontrar Aqui O Título Que Foi Instalado Incorretamente Certo E Excluir Uma Dessas Pastas Aqui Lembrando Que Cada Uma Dessa Aqui É Um Jogo Instalado E Aí Você Pode Excluir O Jogo Errado Pode Escrever Um Aplicativo Sistema E Causar Uma Bela Merda Certo Então Com Ela Selecionada Aqui Só Preciso Fazer Uma Coisa Start Start Vai Começar A Carregar Uma Barrinha Aqui E Aí Eu Vou Deixar Pegando Essa Parte E Gravando Essa Parte Que É Para A Gente Ter A Noção De Quanto Tempo Vai Levar E Quanto Tempo A Gente Conseguiu Reduzir Beleza Bom Eu Iniciei Mais ou Menos Uns Trinta Segundos Depois Começou A Instalar Mas Tudo Bem No Finalzinho A Gente Deixa Passar Uns Trinta Segundos Beleza Finalizado Aqui Eu Vou Deixar Passar Alguns Segundos A Mais Vou Dar Ok Aqui Pronto Terminou Posso Fechar Aqui Deu Deu Oito Minutos E Meio Mais Ou Menos Falta Só Um Passo Agora Que É Finalizar Instalação Lá No 3DS Beleza Terminou Lá A gente Vem Aqui No Home Launch Vem Aqui No Custom Install Finalize Ele Vai Rodar E Pronto Você Pressiona Start E Vamos Voltar Lá Pro Menu Deve Aparecer Agora Informação De Um Present Do Meu Não Apareceu Porque O Meu Já Tinha Esse Ticket Instalado Anteriormente Então Só Abrir E Tá Aí O Jogo Eu Vou Abrir Aqui Pra A gente Fazer O Teste Beleza Beleza O Ticket O Ticket conseguiu verifique se seu cartão sd está corrompido se a cia está corrompida tente baixar de outra fonte verifique se o arquivo também é correto você precisa ter um arquivo cia válido para fazer isso aí ou então entre nos grupos do zap e no grupo novo do telegram tem um grupo também no facebook e poste seu problema lá que a gente pode te ajudar a resolver beleza um abração ea gente se vê em um próximo vídeo